Oi pessoal, vamos lá então aprender a desempenar rodas de bicicleta. Antes de fazer este vídeo eu estive a dar uma vista de olhos em vários vídeos que existem no YouTube sobre esta matéria, alguns deles muito bons, mas em todos eles falta um ou outro pormenor que eu espero colmatar com este vídeo. Então, antes de mais, partindo do princípio que nenhum de vocês sabe desempenar uma roda, eis como é que se deve apertar e desapertar os raios. A chave de raios não tem necessariamente que ser assim, há umas que têm várias ranhuras, há outras ainda diferentes. Fica aqui um conselho, não tentem desempenar rodas com alicates, porque os alicates mais tarde ou mais cedo vão morder a cabeça do rai e inutilizar a cabeça do rai. O mínimo que será aceitável para desempenar a roda será uma chave inglesa pequenina, mas vocês com isso vão ter 4 vezes mais trabalho do que se tiverem uma chave de raios, porque a chave inglesa vai estar constantemente a desafinar, vão ter que estar sempre a afinar a ranhura da chave inglesa para o tamanho do rai. Mais uma vez, se tentarem aplicar a chave inglesa na cabeça do rai sem ela estar bem ajustada, mais tarde ou mais cedo a cabeça do rai vai se esburoar e vai inutilizar-se. Pronto, então apertar é assim, desapertar é assim. Em relação ao sítio onde vocês vão colocar a roda para a desempenar, existem desempenadores como aqueles que nós vemos nas lojas, todos XPTO, claro que se vocês puderem ter um fantástico, eu por exemplo não tenho, eu desempenho a minha roda na bicicleta, vira bicicleta ao contrário e uso qualquer coisa para encostar na roda de um lado e do outro para ir verificando se ela está bem desempenada. O facto de desempenar a roda na bicicleta tem uma vantagem, é que eu consigo centrar imediatamente a roda para o quadro. Este vídeo é válido tanto para desempenar rodas como para fazer uma roda de novo, ou seja, enraiar uma roda. Portanto, o mais difícil que eu não vou explicar aqui é vocês acertarem com a posição da enraiação, mas depois da roda estar enraiada, isto que eu vou explicar agora, serve exatamente para enraiar uma roda, como para desempenar uma roda. É muito importante perceber uma coisa, se um aro estiver viciado, não dá para desempenar. O que é que é um aro viciado? Ora bem, todos os materiais, ou praticamente quase todos os materiais, têm um limite de elasticidade. Isso significa que, quando um determinado material é submetido a uma certa tensão, ele primeiro vai deformar dentro do limite de elasticidade, o que significa que dentro desse limite, se a tensão for retirada, o material volta à posição inicial. Portanto, ele comprime ou estica, conforme a direcção da tensão, mas quando a tensão é removida, o material volta à posição inicial. Ora, o que nós queremos é que as rodas estejam dentro desse limite. Se, eventualmente, a roda foi sujeita a tensões que excederam o limite de elasticidade, então aí já entramos no campo da deformação plástica, que vocês podem ver aqui neste gráfico, e o problema da deformação plástica é que ela é permanente. Portanto, se estiverem a tentar desempenar uma roda que já está com um empenho permanente, é perda de tempo. Porquê? Porque vocês vão ter que estar a criar uma tensão brutal nos raios, mas a posição natural do ar já não é a posição direita, é a posição empenada, e ao mínimo buraco que vocês apanharem, à mínima cassetada, ou ao mínimo esforço maior que vocês fizerem com aquela roda, ela vai empenar e vocês vão ter que vir a pé para casa. Estamos aqui a ver um exemplo de uma roda que, claramente, que sofreu uma deformação plástica e que não vale a pena tentar desempenar. Passemos para a próxima dica. Isto é uma regra geral. Quando vocês estiverem a desempenar uma roda, independentemente da fase do desempenho, para não se introduzir tensão desnecessária no aro, primeiro desapertam-se raios, e só depois é que se apertam outros raios. A exceção a isto é quando vocês precisarem, simplesmente, de apertar. Pode haver um ou outro caso, não é do nosso interesse desapertar raios, mas sim apertar, claro que nesse caso não se vai desapertar primeiro. Mas sempre que for preciso fazer as duas coisas, a primeira coisa que se faz é desapertar uns, e só depois é que se apertam outros. Agora vamos falar do tipo de empenos. Existe o empeno ao alto. Eu fiz aqui estes traços a vermelho, para exemplificar algumas deformações que podemos encontrar na roda ao alto. Claro que elas estão exageradas, mas é mesmo para vocês perceberem. E depois existem os empenos laterais, que são aqueles mais comuns, e aqueles que às vezes até nos irritam mais, porque por vezes o empeno ao alto, especialmente em bicicletas de montanha, onde andamos em piso irregular, por vezes nem notamos que a roda está empenada ao alto. O empeno lateral é mais visível, primeiro porque nós estamos por cima das rodas, e nós vemos a roda abadada de um lado para o outro, e segundo porque para quem usa V-brakes, isto implica que a roda na maior parte das vezes vai roçar nos calços de travão, diminuindo o rendimento da bicicleta, e também irritando bastante o contorno da bicicleta. Por vezes estes empenos aparecem os dois em simultâneo. Eu até penso que na maior parte das vezes vão aparecer os dois empenos ao mesmo tempo. Quando nós temos uma situação destas, o primeiro desempenho que nós vamos fazer é sempre ao alto. Só depois da roda estar desempenada ao alto é que passamos para o desempenho lateral. Porquê? Porque o desempenho ao alto implica mexer em mais raios do que o desempenho lateral. E nós devemos partir sempre do mais abrangente para o mais específico. Então vamos ver. Suponhamos que esta roda tem um empeno ao alto. Eu criei aqui o empeno bastante exagerado, para ser bastante perceptível. E o que é que nós queremos? Obviamente que se o ar está deformado em formato côncavo, ele está metido para dentro, nós queremos fazer com que o ar neste local venha para fora. Tal como indicam aqui as setas amarelas. Ora, para que o ar venha para fora neste ponto, nós primeiro temos que aliviar os raios a verde. estes raios aqui na zona onde o ar está deformado, do lado que o ar está deformado. Como veem, vamos de encontro àquilo que eu expliquei ainda há bocado. Primeiro, aliviam-se sempre raios, para facilitar o movimento do metal. E só depois, então, é que se apertam os raios. Quais são os raios que nós vamos apertar aqui neste caso? São os raios que se encontram na zona oposta à zona deformada. A conjugação deste aperto e desaperto vai fazer com que o ar se desloque ligeiramente na direção que nós queremos e mitigar o empeno. Se vocês estiverem a enraiar uma roda, estiverem ainda numa fase precoce do desempenho, por vezes, dar umas pancadas no ar faz com que ele, se por si, vá ao sítio, não tende, portanto, que estar a usar tanto os raios para colocar o ar no sítio. Se os raios já têm alguma tensão introduzida, então bater no ar com as mãos não vai fazer nada e terá mesmo que se usar a tensão dos raios para levá-lo ao sítio. Ora, depois da roda estar toda desempenada ao alto, passamos então aos desempenhos laterais, que são mais simples. Imaginemos, temos aqui uma roda, imaginemos que esta roda tem uma deformação lateral, mais uma vez eu exagerei, marquei aqui em vermelho uma hipotética deformação do ar, eu exagerei para ser bastante perceptível. Como é que nós vamos fazer para colocar este ar na posição certa? A regra do ouro é sempre a mesma, primeiro desapertar e depois apertar. O que nós vamos fazer é desapertar os raios do lado para onde o ar está deformado. Para quê? Para permitir ao ar deslocar-se na direção oposta, que é a direção na qual nós queremos que o ar se desloque. E só depois de aliviarmos os raios, neste caso os raios do lado superior da roda, só depois disso é que apertamos os raios do outro lado. Sempre que fazemos estes apertos e desapertos, devemos fazê-los todos com a mesma intensidade. Ou seja, por exemplo, se desapertarmos uma volta nos raios que queremos aliviar, devemos apertar também uma volta nos raios que queremos apertar. À medida que a roda for ficando desempenada, vai ser necessário cada vez menos tensão para corrigir os empenos. Ou seja, para desempenos maiores, vamos precisar de dar mais voltas nas cabeças dos raios e, no fim, quando já estivermos a fazer o ajuste firme da roda, nesse caso já serão precisos ajustes muito pequenos, na ordem do quarto de volta, às vezes até menos. Pode acontecer, eventualmente, que quando estamos a fazer este desempeno lateral, ainda há remanescências de empenos verticais. Se o empeno vertical coincidir com o empeno lateral, aí nós devemos privilegiar mais ou o aperto ou o desaperto, conforme nós queiramos que a roda se desloque no sentido do cubo ou se afaste do cubo. O que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, imaginemos que nós estávamos a corrigir esta deformação lateral, mas que o ar apresentava aqui uma concavidade. Nesse caso, nós não queremos privilegiar o aperto, porque o aperto dos raios vai aumentar a concavidade. Nesse caso, nós iríamos tentar corrigir o empeno lateral desapertando de raios, privilegiando o desaperto de raios. Para quê? Para facilitar a ida do ar à sua posição vertical correta. Agora, com base nesta informação, é mais fácil para vocês desempenarem as vossas rodas. Não se esqueçam, se os vossos ars são daqueles em que a cabeça do raio fica à vista, tenham o cuidado de não desempenar a roda com o pneu e a camarada montada, porque, por vezes, ao apertarmos os raios, a ponta do raio sobressai da cabeça do raio e pode rasgar aquela película protetora e furar a camarada. Nesse caso, vocês devem desempenar sempre a roda com o pneu fora, que, aliás, penso que é sempre um bom princípio, independentemente das cabeças dos raios terem a ponta do raio à vista ou não, é sempre melhor desempenar a roda com o pneu fora, porque torna mais visível o empeno. E, como eu estava a dizer, se houver pontas de raio visíveis depois da roda estar desempenada, deve-se passar, então, uma lima e só depois cobrir com a película protetora e só depois, então, colocar o pneu e a camarada. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até à próxima.